Voltei, minha gente, e vim aqui hoje para o quarto, porque é hoje que esse quarto vai ficar organizado e do jeitinho que eu quero, porque eu comprei algumas coisinhas aí pra organizar, vou mostrar pra vocês a zona que tá este quarto realidade. Gente, acabei de acordar, quer dizer, acordei já tem uma meia hora mais ou menos e agora eu vou colocar a minha roupa, né, já coloquei a minha roupa de fazer faxina porque nessas últimas duas semanas eu trabalhei mais de 12 horas por dia e, gente, a minha casa está uma zona. Mas eu vou mostrar nesse vídeo pra vocês a organização desse quarto, porque como eu disse pra vocês, comprei alguns móveis, algumas coisas de organização que eu tava querendo fazer, porque eu vou mostrar pra vocês como que tá o meu closet. Tá um caos, gente, tá um caos. E realidades que eu acabei descobrindo quando vim morar aqui e no Canadá que a gente realmente precisa tirar a roupa ali de inverno e substituir pela de verão à medida que a gente vai mudando as estações. Porque eu queria deixar tudo fora de mala e tal, mas infelizmente não dá. Então eu vou mostrar pra vocês como que eu tô organizando as coisas aqui, então vem comigo. Já vou mostrar aqui pra vocês, gente, a situação do meu quarto. Como eu disse pra vocês, acabei de acordar, então a cama ainda não foi feita. Vou fazer a cama. Tem aqui um pijama, uma sandália fora de lugar, a mesinha aqui do Roger. Eu comprei uma mesinha pra colocar do meu lado aqui, lá fora, gente, as de bicicletas do Roger, enfim. Então lá fora tem uma mala aqui também, coisas de material, enfim. São coisas que eu vou organizar em outro vídeo. Mas aqui tem essa bagunça aqui por quê? Porque nós não temos a minha mesinha, mas hoje isso vai mudar. Eu comprei a mesinha, vou montar com vocês. Aqui tá o closet, já vou abrir pra vocês. Mas logo aqui do meu lado tem a minha cômoda, que vocês viram montando. Gente, aqui tem papel higiênico, porque a gente não encontrou um local pra colocar. A gente vai no Costco e compra em grande quantidade as coisas. Então, ó, são 30 rolos. Era uma coisa, assim, muito grande, então não tinha espaço. Eu vou tentar colocar ele em outro lugar. E aí aqui está a minha cômoda, gente, que tá essa baguncinha aí. Eu quero deixar o menos coisa possível pra ficar mais organizadinho, enfim. Aqui tem o nosso umidificador, que vai ficar ali mesmo. Tá nos atendendo. E eu vou mostrar agora pra vocês, gente, a minha realidade desse closet. Esse lado de cá é o lado do Roger. E olha, tá razoavelmente organizado. Paz, velho, porque eu falei pra ele que eu ia gravar vídeo. Então ele veio que deu uma organizada. Então, esse lado aqui dele. Aí aqui a gente tem os sapatos. A minha intenção é tirar isso aqui e colocar no closet lá na frente, que tá lá na entrada. Vamos ver se eu vou conseguir fazer isso. Então eu vou tirar isso aqui. E isso aqui vocês me viram comprando na Dolarama. Custa menos de 4 dólares, né, porque é o valor de lá. Não aconselho vocês a comprarem, porque é um saco. Desmonta toda hora. Toda hora tá desmontando, ó. Inclusive, vocês podem ver aqui, tá vendo? Ele fica desmontando. Então não vale a pena. Claro, tá quebrando nosso galho? Tá quebrando nosso galho. Mas isso aqui precisa ir embora, porque faz a gente perder a paciência. Então aqui a gente tem... Isso aqui não é papel higiênico, não, gente. É o que a gente comprou errado. É rolo de papel toalha. Então mais uma coisa gigante que tá aqui, que a gente não tem local pra guardar. Mas essas coisas aqui a gente pretende tirar. Aqui são alguns documentos, mochila, enfim. Mala. A mala vai continuar aqui, porque a gente não tem espaço em outro lugar. Então esse lado é o lado do Roger, que está razoavelmente organizado, porque ele sabia que eu ia gravar, né, gente? Vamos confessar. Vamos confessar. E aqui o meu lado, que já não está mais organizado, como eu gostaria. Então aqui são as minhas coisas. Eu tenho minhas bolsas aqui, minha mochila do college. Aqui tem uma roupa de cama. Isso aqui vai pro sofá. Sofá, que a gente vai comprar um sofá com armazenamento embaixo, né? E aí vai dar uma aliviada também no nosso armário. E aqui tem... É a caixa do MacBook, mas tem coisinhas ali que eu guardo e tal, porque eu estava sem caixa. E aí aqui tem meus pijamas, minhas coisas aqui penduradas, alguns casacos, enfim. A minha caixa de óculos, com algumas coisas também de maquiagem. Eu já mostrei pra vocês como que eu organizei isso aqui. Essa mala aqui eu quero deixar lá naquele local, onde está o papel higiênico. Porque agora aqui a gente vai ter um armáriozinho. Então eu quero tirar isso daqui daqui, assim como a minha bota. E essa mala também vai ter que continuar aqui, porque a gente não tem espaço. Aqui também tem mais algumas coisinhas. Então vamos dar uma organizada nisso, gente. Porque realmente não aguento mais essa bagunça. E aí vai ter um armáriozinho. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Aqui eu mantive O nosso Vamos gambi E aí E aí компrei essa plantinha Aqui Com o vasinho Na IKEA E Eu achei que ficou bonitinho Aqui É Mantivo também Meu calendário Isso aqui Vocês também Já viram Vou deixar o vídeo linkado aqui Nos cards De organização Um copo com água Que eu sempre deixo aqui Isso aqui Um espelho Gente E aí E aí Quando eu preciso Eu uso A minha mala Que estava lá dentro Eu passei pra cá Porque embaixo da cama, gente, não tem espaço Então eu não consigo arrumar Aqui é a gaveta do Roger, aqui também Essa aqui é a gaveta de roupa íntima dele, então não vou abrir Mas essa daqui, ó, tem short, blusa e ainda sobrou espaço Essa daqui é a minha gaveta Agora, olha como eu organizei, gente Coloquei as minhas camisas de ficar em casa Meus shorts de ficar em casa E as minhas blusas de sair Pra vocês verem como eu tenho pouca coisa E aqui embaixo eu deixei roupa de academia, roupa de dormir E as minhas meias Ainda sobrou um espacinho ali também E aí eu vou mostrar agora pra vocês Como que ficou minha mesinha de cabeceira Já tá assim com bastante coisa O celular que tá carregando E aí eu comprei esse vasinho aqui Esse vasinho aqui eu comprei foi na Ikea também, se eu não me engano Não, foi na Homesense que eu comprei esse vasinho Com tulipas São falsas, gente, porque eu não sei cuidar de planta Aqui tem dois cremes Esse aqui tá acabando, então daqui a pouco esse aqui vai embora Eu só tô usando esse Esse aqui é uma fortalecida de linha pra cutícula que eu uso Meu colírio Umas chuchinhas que eu tô sempre usando E aqui é minha gaveta, gente Tentei organizar o máximo que deu Mas aqui tem alguns fones de ouvido Carregador do MacBook O HD Caderno Enfim, minhas coisas aqui E aqui embaixo Eu deixei Dois livros que eu vou começar a ler ainda São em inglês Pra treinar o meu inglês Minha agenda E a capa do meu notebook Geralmente o notebook tá aqui dentro Mas eu estava usando ele Então ficou desse jeito Meu bichinho passou pra cá E lá do outro lado Temos a mesinha do Roger Que é exatamente igual Mas eu também não mexi nas coisas dele Nesse caso aqui não Então vamos lá Primeira mudança Que nós fizemos aqui Foi do lado do Roger Aquele papel higiênico que tava lá Passou pra cá Porque agora a gente tem espaço E em breve ele vai estar saindo aqui E a gente vai ter mais espaço aqui também Essas coisas aqui São coisas de papelaria Coisas que não deveriam estar aqui Mas a gente não tem armário ainda Lá do lado de fora Estamos procurando Tem coisa que tá fora de estoque Enfim E aí por enquanto Ele tá aqui Mas também vai sair Toda essa área aqui Vai estar livre E aí é que tem as coisas do Roger E eu comprei esse organizador aqui também Na IKEA Gente, olha que legal que ele é São... Parece várias gavetas, né? Suspensas E aí eu consegui colocar As camisas dele Organizei por T-shirts Roupas que são um pouquinho mais de frio Calça moletom Calça moletom Umas camisas esporte pra ele Isso aqui é um casaco de Natal, gente Que ia estar aqui Essa sapateira continua aqui Infelizmente Mas é porque a nossa sapateira Ainda... Nós ainda não temos uma sapateira Pra substituir essa aqui Que ela vai ficar lá fora Então por enquanto também vai ficar aqui Aqui tem a bolsa do Roger E coisas de documentos A mala Porque não tem outro lugar pra ficar Nessa mala E na outra Que eu vou mostrar pra vocês Tem roupa de frio As nossas roupas de frio Porque... Não cabem, né, gente? É muita coisa E aí aqui Eu separei, ó Essa aqui é minha parte do armário Aí eu deixei alguns vestidinhos Na verdade só tenho Dois vestidos e um body Aqui são algumas camisas Eu tenho esses Esses sobretudos aqui Essa calça Que é mais social E o restante de calça jeans Essa mala aqui Como eu falei pra vocês Tem roupa de frio E a do Roger também tem Então ficou desse jeito E aqui em cima Eu mantive Por enquanto também Porque a gente ainda tá sem os móveis da sala E aí uma roupa de cama aqui Aqui tem algumas Alguns eletrônicos A minha mala Minha bolsa do college As minhas bolsas E aqui eu separei Roupa de trabalho Que são as roupas que eu tenho Faço acesso, né? Aqui os meus moletons Aqui dentro Eu guardei os meus óculos Deixa eu mostrar pra vocês Comprei essa caixa também Na Ronesense Muito bonitinha Ó Coloquei todos os meus óculos aqui Porque vocês sabem que eu adoro óculos Aqui as minhas maquiagens Ai, deixa eu pegar Aqui estão todas as minhas maquiagens E agora a gente tem Essa cômoda aqui Que quebrou um galhão pra mim Conseguiu me libertar uma gaveta de lá E... Aí agora eu consigo colocar mais coisas, né? Consigo guardar mais coisas Como vocês viram Não tem muita coisa de sair Enfim Mas aqui tem as minhas roupas íntimas Eu também não vou abrir pra vocês, né? Esse aqui é um geralzão do meu quarto Ah, coloquei esse chapéu aqui Que eu tenho, gente De praia Também como decoração Então esse aqui é um geralzão do quarto Pra vocês verem como que ficou Graças a Deus consegui aí mais espaço E é com essa cara mesmo Que eu vou finalizar o vídeo Não esquece de se inscrever aqui embaixo Ativar o sininho Pra não perder nenhuma notificação Porque aqui no canal Nós temos vídeos pelo menos uma vez na semana E eu espero também mostrar aí em breve Pra vocês o próximo cômodo Eu acredito que seja o banheiro Ou o closet lá de fora Então aguardem aí os próximos capítulos Eu vejo vocês então no próximo vídeo Tchau!